Olá, vamos do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 41. Então essa é a primeira parte da nossa aula sobre divisão de polinômios, certo? Nós vamos iniciar estudando a divisão de um polinômio por um monômio, igual a gente fez na multiplicação. Primeiro a gente faz uma parte, depois a gente faz a outra, certo? Para ficar mais fácil para vocês, mais simples. Então hoje o nosso objetivo vai ser aprofundar os estudos sobre álgebra, ampliando-os agora para as operações de divisão de polinômios, realizar a divisão de polinômios e retomar conceitos como a relação fundamental da divisão, certo? Então na aula de hoje você vai usar o seu caderno, lápis, caneta e borracha, certo? O caderno e a caneta para anotar as informações e o lápis e a borracha para resolver os exercícios. Então hoje nós vamos iniciar estudando a divisão de polinômios por um monômio. Na próxima aula, na parte 2 dessa aula, vocês vão ver a divisão de polinômios por polinômios. Então vamos iniciar pelo mais simples, ok? Efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Exatamente o que a gente fez na multiplicação, só que agora dividindo. Então eu vou fazer a divisão de cada termo do meu polinômio pelo meu monômio, certo? Exatamente do mesmo jeitinho. Então vejam esse exemplo aqui. Dividir 9x na quinta, menos, perdão, mais 21x na quarta, menos 12x ao cubo por 3x ao cubo. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer a divisão de cada um dos termos por 3x ao cubo. Então eu vou ter 9x na quinta, dividido por 3x ao cubo, 21x na quarta, dividido por 3x ao cubo, e menos 12x ao cubo, dividido por 3x ao cubo. Lembrando que na divisão de monômios, perdão, na divisão de monômios, eu divido os coeficientes e divido as partes literais. Dividindo os coeficientes, é só dividir os números. Para dividir as partes literais, todos aqueles que tiverem a mesma base, eu vou diminuir os expoentes, certo? Então no caso aqui eu tenho 9x na quinta, dividido por 3x ao cubo. 9 divididos por 3, me resulta em 3, e o expoente aqui eu tenho que diminuir. Então 5 menos 3, me resulta em 2, por isso que a minha resposta ali é 3x ao cubo. Mesma coisa aqui, 21x na quarta, divididos por 3x ao cubo, 21 divididos por 3, 7, 4 menos 3, sobra 1, ou seja, fica 7x. Mesma coisa aqui, 12x ao cubo, divididos por 3x ao cubo, 12 divididos por 3 dá 4, x ao cubo dividido por x ao cubo, daria x na zero, x na zero é 1, 4 vezes 1 fica 4. Então o resultado dessa multiplicação é este polinômio aqui, 3x ao quadrado mais 7x menos 4, certo? A gente pode fazer a divisão também utilizando frações, aí depende do que vocês preferirem. Eu posso escrever o meu polinômio sobre uma fração com o termo 3x ao cubo como denominador. Então eu vou colocar aqui todos os termos, 9 dividido por 3, 3, 5 menos 3, 2, 21 divididos por 3, 7, 4 menos 3, 1, e 12 divididos por 3, 4, os dois aqui eu posso simplificar cortando. Veja só como é mais visual. Eu vou até escrever aqui no quadro para vocês enxergarem. 9x na quinta, divididos por 3x ao cubo, mais 21x na quarta, divididos por 3x ao cubo, e menos 12x ao cubo, divididos por 3x ao cubo. Então, para eu fazer a divisão, fica bem simples. Eu simplifico, como se eu simplificasse. 9 dividido por 3 dá 3, 5 menos 3, sobra 2. 21 divididos por 3 dá 7, 4 menos 3, 4 menos 3, 4 menos 3, perdão, sobra 1. Não preciso escrever. 12 divididos por 3 dá 4, certo? E o x ao cubo simplifica direto com o x ao cubo. Vocês podem fazer das duas maneiras, as duas maneiras estão corretas. Utilizando frações, fica um pouco mais visual para fazer a divisão, certo? Mas tanto faz. Segundo exemplo, então, calcular 40x ao cubo y ao quadrado menos 5x ao cubo y ao cubo por menos 10xy, certo? Então, vou fazer aqui a divisão de cada um dos termos por 10xy. Vou fazer, então, 40x ao cubo y divididos por menos 10xy vai me dar 4x ao quadrado y, 5x ao quadrado y ao cubo divididos por 10xy vai me resultar em 1 meio xy ao quadrado. Então, nesse caso, a fração fica um pouco mais fácil. Olha só. Se eu usar a fração, fica mais fácil de eu enxergar essa simplificação aqui. Porque, na verdade, não tem como eu dividir. Eu vou simplificar. Vai ficar 1 meio x quadrado xy ao quadrado. Diminuir os expoentes, né? Aqui, 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. E 3 menos 1, 2. Certo? Então, essa é a simplificação que vocês vão fazer. Ok? Na fração, fica um pouco mais simples de fazer porque você consegue, no caso, deixar as frações. Se a divisão não é exata, né? Você pode só simplificar e deixar a fração caso fique mais fácil. Beleza? Nesse caso aqui, temos também mais um polinono. 12a⁴b² menos 28a²b² mais 4ab³, divididos por 4ab. Então, aqui, de novo, vou fazer cada uma das partes divididas por 4ab. Então, 12a⁴b², divididos por 4ab. 12 divididos por 4, 3. 4 menos 1, 3. O expoente, né? 2 menos 1, 2. Menos. 28 divididos por 4, 7. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Mais 4 divididos por 4, 1. A divididos por A, 1. E aqui, 3 menos 1, sobra b² somente. Então, a resposta desse polinome, da divisão desses polinomes, né? Vai ser 3a³b menos 7ab mais b². De novo, você pode fazer utilizando frações. Isso daria igual do mesmo jeito. Eu só acho, mas é legal, porque aí você pode ir cortando, caso você possa simplificar. Fica um pouquinho mais fácil de enxergar a resposta, né? Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Esse isaprof vai fazer com vocês no quadro, que aqui está bem amontadinho, que é só para vocês enxergarem. Então, aqui eu tenho 2x² mais 4x, divididos por x, certo? Para eu fazer isso, basta eu dividir. 2 divididos por 1 vai continuar 2. O quadrado aqui vai diminuir com 1, vai ficar x mais 4. Não tem ninguém para dividir, continua 4. E o x com o x vai simplificar, sobra somente 2x mais 4, certo? Segundo exemplo ali, 2x³ menos 4x² mais 6x. Tudo isso divididos por 2x. 2x, 2x e 2x. As respostas aqui, então, 2 divididos por 2, eu consigo simplificar. 3 menos 1 vai ficar só x². 4 divididos por 2 vai dar 2, né? E o 2 menos 1 sobra somente 1. 6 divididos por 2 vai dar 3 e o x simplifica. Então, o resultado aqui vai ser x² menos 2x mais 3, certo? Volto a repetir, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a divisão de monômios, eu recomendo que vocês retornem à aula de divisão de monômios. Porque aqui a gente está fazendo o quê? Eu estou dividindo um monômio por outro. Mesmo que eu estou trabalhando com polinômios, eu estou fazendo separadinho. Então, eu estou fazendo a divisão de monômios. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre a divisão de monômios, porque, às vezes, aqui a prof está fazendo um pouco rápido demais, talvez. Vocês não lembram? Eu indico que vocês retomem a aula de divisão de monômios, tá certo? Porque daí vocês conseguem fazer, progredir melhor na hora de resolver os exercícios, tá? Tirem todas as suas dúvidas. Então, se ficou dúvida no final dessa aula, volta a assistir a aula de divisão de monômios para vocês tirarem todas as dúvidas que talvez tenham ficado aí, tá certo? Vamos para o último exemplo, então. Então, 6x ao cubo, 6x ao cubo, y quadrado, menos 9x ao cubo, y ao cubo, mais 3x quadrado, y quadrado. Isso tudo divididos por 3xy quadrado. 3xy quadrado, 3xy quadrado, percebam que é bastante letra, é bastante número, então tem que tomar cuidado aqui, tá? 3xy quadrado é a divisão. Então, vamos lá. 6 divididos por 3 vai dar 2. 3 menos x vai sobrar x quadrado. 2 menos 2, esse aqui simplifica direto. Menos. 9 divididos por 3 dá 3. 3 menos 1 sobra x quadrado. y ao cubo, menos y quadrado vai dar 3 menos 2, sobra 1, certo? Mais 3 divididos por 3, x quadrado menos 1. Desculpa, 3 divididos por 3 dá 1, né, gente? x quadrado menos 1 sobra somente o x e o y quadrado aqui simplifica. Então, essa divisão me resultou em 2x quadrado menos 3x quadrado y mais x, certo? São bastante detalhes, bastante informações, mas nós estamos ainda na primeira aula dessa, na divisão de polinômios. Essa é a parte mais simples, tá? Nós vamos ver na próxima aula como que a gente pode dividir um polinômio por outro polinômio. Então, para vocês prosseguirem para a próxima aula, eu peço que vocês tenham entendido muito bem essa primeira aula aqui. E volto a falar, se não entendeu muito bem essa aula, assiste de novo a divisão de monômios. Depois de assistir, retoma aqui, assiste essa aula de novo e aí passa para a próxima, que é a parte 2 dessa aula aqui, tá? Vocês precisam tomar cuidado com os expoentes, com os sinais e com as letras, as variáveis, tá? Tomem bastante cuidado, são bastante detalhes aqui. As contas são simples, é divisão de dois números ou subtrair expoentes. Mas o que pega aqui são os detalhes, tá? Então, tomem cuidado. Não esqueçam de resolver os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm escrito e de fazer os exercícios com calma, gente. Calma e atenção. Vocês precisam tomar cuidado com todas as informações que vocês estão trabalhando ali, tá certo? Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula.